Confraternização na abertura do 11º encontro da Associação de Juízes Federais da Primeira Região que reuniu servidores, juízes e seus familiares em uma homenagem emprestada pelo governador Flávio Dino no Palácio dos Leões O objetivo desse evento é realmente de confraternização entre os magistrados e seus familiares Nosso Tribunal Regional Federal abrange 14 estados, então nós temos poucas oportunidades de conviver fisicamente e isso é importante até para que nós possamos trocar experiências e isso possa de alguma maneira contribuir para a melhoria do trabalho que nós realizamos Durante a solenidade de abertura foi apresentada pelo governador Flávio Dino uma transparência sobre as obras do governo desde o início da gestão nas áreas de educação, saúde, infraestrutura e mobilidade urbana É uma honra receber os juízes federais da Primeira Região em nosso estado, nesse encontro que eles têm e com a certeza de que o Maranhão está de portas abertas É uma oportunidade que temos de mostrar também as potencialidades do estado O governador Flávio, por ter sido juiz federal, tem muita identificação com a categoria e eu só posso repetir que é uma grande honra para o Maranhão receber esse encontro da Justiça Federal Obrigado! 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 Obrigado!